Música Professor! Ô, professor! Oi, estou aqui. Ainda bem que você está descansando. Ué, por quê? Nada. É que eu só queria... Sou bom e emprestado para poder encher minha bola. O que? Furou? Não sei. Quando eu fui pegar ela, ela já estava assim. Deixa eu dar uma olhada. Segura aqui. É, furada ela não está, não. Eu acho que deve ser problema com essa válvula aqui. Se você colocar bastante pressão, ela vai ficar bem esticadinha. Pressão? Mas não é ar que põe aí dentro? É, mas é a pressão que vai deixar esse couro bem esticado. Professor, eu não estou entendendo. É ar ou é pressão que coloca aí dentro? Não, peraí. Vou acertar. Acontece o seguinte. Você vai pegar uma bomba, né, que eu vou te emprestar, e vai colocar ar aqui dentro, tá? E este ar vai exercer uma pressão e vai deixar essa bola esticadinha. Tá? Quer ver? Vem cá. Pois é, antes de você entender direitinho o que é pressão do ar, vamos tentar entender o que é pressão. Vamos bater um papo. Você já ouviu falar em pressão, né? Já. O que você entende por pressão? Pressão está ligado com o quê? Ah, força. Isso. Então, a maioria das pessoas pensa que a pressão está ligada com força. De uma certa maneira, está certo, né? Está correto isso daí. Só que a pressão depende de outra coisa. Ela depende também da área. Olha, então, pega aquela fita para mim, por favor. Acho que vai ficar bem claro. Olha, então eu vou apoiar essa fita de duas formas diferentes, tá? Primeiro eu vou apoiar essa fita desse jeito. Depois eu vou apoiar essa fita assim. Bom, será que existe alguma diferença em relação a apoiar a fita de um jeito e de outro? O que você acha? Ah, eu acho que essa parte aqui é menor, então fica mais peso sobre essa. Isso. Então, a ideia é essa, olha. Como é que a gente pode relacionar a força com a área? Então, repara, esta área aqui, está vendo? Esta área é grande. Quando você coloca a fita sobre esta área, o peso da fita fica distribuído. Tá? Então, nós dizemos o seguinte. Aí vai ter uma pressão pequena. Agora, em contrapartida, se eu colocar em cima deste pedaço, desta superfície, a área é menor do que esta, não é? Então, o peso da fita vai ficar... Só sobre essa partinha. Mais concentrado aí. Então, a gente disse que a pressão aí é maior. Então, a pressão está relacionada com a força que você aplica, que no caso é o peso da fita, e com essa superfície, com a área que ele está distribuído, que essa força está distribuída. E tem vários outros exemplos, quer ver? Quando você vê uma pessoa andando, por exemplo, de salto alto. Você já viu uma menina andando de salto alto na terra? Já. Pois é. O que acontece? Ah, a parte de trás, aquele saltinho, começa a afundar. É, sempre afunda. Agora, por que afunda? Relacionado com essa ideia. Ah, porque aquela parte é menor. Isso. Então, como a área é pequena, o peso da menina, né, que está usando salto alto, fica todo concentrado naquela área pequena. Então, a pressão fica grande. E aí, afunda. Tem outros exemplos, quer ver? Quando um carro entra num lamaçal, geralmente atola, né? Por que um carro atola e um trator, que é muito mais pesado que o carro, não atola? Ah, é por causa das rodas? É. Olha, eu vou até ligar com esse exemplo que eu estava te dando. Quando o carro vai pelo lamaçal, ele tem as rodas apoiando o peso dele. Então, como o peso fica todo concentrado naquela área pequena, né, das rodas, ele cria uma pressão grande. Então, ele afunda. Em contrapartida, no trator, que é mais pesado, ele tem uma esteira mais grossa, né, mais larga. Então, essa esteira permite que o peso do trator fique distribuído. Então, a pressão é menor. Então, ele não afunda. Acabando afundando. Aqui, ó. Um outro exemplo. Bom, você sabe que toda faca tem um lado que é o fio, né, a parte mais fina, e uma outra parte que você não usa, uma parte mais grossa. Aí eu pergunto, por que você, para cortar um pão, um queijo, você usa essa parte mais fina? Porque a área desta é menor. Pois é. A área sendo pequena, a força fica concentrada lá. Então, a pressão... Fica maior. Pois é. Então, é por isso que você usa esta área pequena. Se você tentar cortar para o outro lado, você não consegue, né? A pressão depende dessa espessura. Então, não importa se aqui é grosso ou não. O que importa é o seguinte. Quanto mais fina a lâmina, maior a pressão que você vai conseguir exercer sobre a superfície. E aí você vai conseguir cortar melhor. A gilete, por exemplo, é bem mais fininha, né? Corta muito mais que isso daqui. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando mexe com isso, né? Ah, então quer dizer que quanto menor a área, maior a pressão? É, isso aí. Então, quando você tem uma área pequena, a força fica concentrada naquela área. Pois é. Ah, então é isso que faz a bola ficar cheia? É. Então, veja só. Vamos ligar agora a ideia com a pressão do ar que a gente vai colocar aqui dentro. A gente vai colocar ar dentro dessa bola e esse ar vai exercer uma pressão sobre essa bola e vai deixar esse couro esticado. Professor, mas por que quando o ar está dentro da bola, exerce tanta pressão? Ele também devia exercer quando está por aí, assim, em cima da gente. Mas exerce? Eu não sinto. Ah, mas aí é uma outra história. Deixa eu ver se eu consigo exemplo. Espera aí. Deixa eu olhar seu pé. Ah, tá ok. Você tá de meia. Pois é. Antes de calçar o tênis, você pôs a meia, não foi? Aham. Tá, daí você andou, passou o dia inteiro até esse momento de chegar aí com essa meia. Durante esse tempo todo você percebeu que estava de meia? Não. Pois é. Mas agora você está sentindo que você está com a meia, né? Agora estou. Porque eu chamei sua atenção. Eu estou vendo, né? Então, geralmente, quando a gente faz alguma coisa como colocar a meia, essa meia aperta o nosso pé, né? E a gente fica muito tempo com esse negócio aí apertando o pé, a gente acaba até esquecendo que existe. A gente acaba se acostumando com isso. Então, desde que você nasce, você recebe a pressão do ar, a pressão da atmosfera. E desde que você nasceu até hoje, essa pressão está sendo exercida sobre você. Então, você acaba se acostumando, né? Você acaba não sentindo. Então, quer dizer que o ar está me empurrando agora? É, ele está exercendo uma pressão sobre você. Eu acho que tem uma experiência que dá para você entender melhor isso. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha, eu tenho aqui um canudinho que eu vou usar. Toda vez que você toma algum líquido, refrigerante, um suco por um canudinho, você sabe o que está envolvendo esse processo de você tomar o líquido? Não. Olha, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui está água de coco. Eu vou pôr um pouco de groselha. Você não se importa não, né? Não. Vou adocicar um pouco. Para você, na realidade, poder ver melhor isso daqui. Ó, então vamos lá na nossa experiência. Muito bem. Toma esse líquido aí que eu fiz aí para você. Tá bom. Você saberia me explicar o que você fez aí para tomar esse líquido? Ah, eu puxei. O quê? O líquido. Ah, é que você se engana. Não é o líquido que você está puxando. É o ar que está dentro do canudinho. O ar? É, olha, começa assim. Ao redor aqui desse copo, à volta de todas as pessoas aqui, tem o ar. E esse ar exerce uma pressão. Muito bem. Essa pressão está sendo aplicada nessa região aqui, nessa superfície do líquido, né? Mas também está sendo aplicada aqui dentro do canudinho. Porque o ar consegue entrar aí dentro e empurrar esse líquido, né? Então fica equilibrado, fica praticamente no mesmo nível. Muito bem. Na hora que você tenta tomar esse líquido, você acaba puxando o ar. O ar. Tirando o ar daí de dentro, a pressão de fora acaba... Empurrando para cima. O líquido para cima. E aí você consegue tomar. Então, na realidade, o que está acontecendo aí é que você tira o ar de dentro do canudinho. A pressão de fora aqui do copo acaba empurrando o líquido para dentro da sua boca, né? Tá? Ah, olha aqui outro exemplo, ó. Obviamente, você já fez daqui muitas vezes, não? Já. Tá. Com o que está relacionado esse processo de você tirar um líquido da garrafa térmica apertando só? Ah, eu acho que apertando você empurra o ar e depois quando solta o ar sobe? É mais ou menos isso, ó. Eu tenho aqui essa garrafa térmica que eu usei um dia para explicar em uma aula como é que ela funciona. Tá vendo? Dentro dela tem um canudo, né? Um canudinho como esse daqui. Então, o processo é semelhante. Não é o mesmo processo, mas é semelhante. E aqui você tem uma molinha. Olha, deixa eu abrir essa outra aqui, daí fica mais claro. Então é isso, olha. Olha, você tem esse canudinho que entra no líquido, café, o que você tiver lá dentro, né? E repara que na hora que você aperta isso daqui, essa tampa, né? Soltar. É, mas não vai soltar por aqui, não. Não? Não. Olha esse buraquinho que tem aqui dentro. Ah. Tá vendo? O ar vai sair por aqui. Hum. Tá ok? Muito bem. Então, vou imaginar a seguinte situação. Aqui é a garrafa térmica, tá? Eu coloco isso daqui bem fechadinho e na hora que eu empurro essa tampa, vai sair ar por aqui. Ar por aqui. Então, esse ar vai empurrar essa superfície do líquido. Uhum. E o que vai acontecer com o líquido dentro do canudinho? Vai lá dentro, vai estar sem ar, vai estar só com pressão, vai subir. É, não é que vai estar sem ar aqui, vai continuar tendo a pressão atmosférica. Então, veja só, olha. Dentro do canudinho e fora, tem a pressão atmosférica. Na hora que eu faço isso, eu aumento, além da pressão atmosférica que tem aqui, eu aumento com mais uma quantidade de pressão. E essa pressão acaba empurrando o líquido. E o líquido vai subir por esse canudinho, até que ele saia aqui pela frente. Que barato. Então, é o ar que faz isso? É. O ar faz isso e muitas outras coisas. Aqui, viu? Aqui. Faz de conta que isso daqui é o planeta Terra. Uhum. Tá? Ao redor do planeta Terra, tem uma camada de ar. Uhum. Por que que essa camada de ar exerce uma pressão? Bom, você já ouviu falar em gravidade, né? De ar. Então, a Terra está puxando tudo, inclusive o ar. Tem uma camada de aproximadamente uns 150 quilômetros, aqui assim, de espessura, de ar. Uhum. E esse ar está sendo puxado pela gravidade. E à medida que ele é puxado, ele acaba empurrando a gente, exercendo uma pressão. Uhum. Tá? E se a gente sair daqui? Como assim? Parar lá na Lua, por exemplo. Ah, saindo da Terra, você já não vai ter mais o ar. Então, não vai ter mais a pressão exercendo sobre o seu corpo. Uhum. Que o nosso corpo, ele está em equilíbrio com essa pressão da atmosfera. Uhum. Então, o nosso corpo exerce uma pressão. Dentro do nosso corpo, existe uma pressão de dentro para fora. Uhum. E aqui, existe a pressão atmosférica, né? Que é de fora para dentro. E isso daí fica no equilíbrio. Então, imagina o seguinte, olha. Eu vou para um lugar que não tem ar. Então, não vai ter pressão atmosférica. Não vai ter essa pressão de fora. Uhum. Só vai ter a pressão de dentro do nosso corpo. O que que ia acontecer, então? Ia explodir? Pois é. Se você sair de uma nave espacial, né? Quando está lá, ou na Lua, ou em algum outro lugar, que não tem ar, você só vai ter a pressão de dentro do seu corpo. Então, você explode. E é por isso que os astronautas têm que usar aquele traje espacial todo desenhado, né? Para que não aconteça esse problema. Então, ele é projetado para isso. Para equilibrar a pressão que lá fora não tem. Aliás, eu acho que eu tenho um documentário. Eu gravei esse documentário. É de uns astronautas. É de roupa de astronauta. Vem ver. Nós, moradores do planeta Terra, vivemos sob influência da pressão atmosférica daqui. Nosso corpo, que também tem sua própria pressão interna, pode adaptar-se bem às variações que aqui ocorrem, seja na montanha ou na praia. Mas se quisermos sair, quem sabe, para dar um passeio lá fora, como fazem os astronautas, aí será diferente. Teremos de nos prevenir muito bem para não sofrermos as sérias consequências da brusca variação de pressão. Para isso é que foram criados os trajes espaciais. Por anos e anos, submetidos a vários tipos de testes e cada vez mais aperfeiçoados, esses enormes trajes são pressurizados, mantendo dentro uma pressão adequada. Eles podem parecer incômodos, mas são indispensáveis à sobrevivência do astronauta nas viagens espaciais. Além de fornecerem o oxigênio necessário, permitem que a pressão sanguínea se mantenha normal, como se o corpo estivesse em um ambiente terrestre. Então quer dizer que a pressão atmosférica é importante mesmo, hein? Ô, Cia, vou te dar até outro exemplo. Jami, pega essa fita e coloca lá no lugar, por favor. Só que esse exemplo que eu vou te dar agora é um exemplo gostoso. Vou fazer uma charada, vamos ver se você acerta, hein? Então, imagina que você está sozinho no mundo, aconteceu um desastre total, e a única coisa que você tem para comer, a única coisa que sobrou, foi esse pudim aqui, ó. Olha que belo exemplo que eu te arrumei, hein? Nossa! Sobrou esse pudim. E aí você vai comer esse pudim, só que você não vai poder usar a colher. Como é que você faz para comer esse pudim? Ah, eu meto a mão. Não, 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 sem meter a mão. O que meter a mão aqui, rapaz? É, usando esse conceito que eu te falei de pressão. Deixa eu ver. Como, professor? Dá uma dica. É, não pode usar nem a colher, nem o canudinho, hein? Nada, nada. Aliás, uma coisinha só pode usar. O que, professor? Olha, isso daqui. Deixa eu ver. Para tirar esse pudim. Ah, eu acho que já sei. É, isso aí, faz um furinho. Já tinha aprendido, né? Pronto, você furou esse fundo do potinho, né? Então agora puxa. Aí, saiu. Agora, por que com esse furinho o pudim cai e sem o furinho ele não cai? Vocês saberem me responder? Ah, será que é porque por cima entra o ar e empurra? É, pois é. Antes, você tinha isso daqui fechado, né? O fundo desse potinho fechado. Então o pudim não conseguia sair. Por quê? Porque a pressão atmosférica estava ao redor de todo esse potinho, né? Na hora que você fez o furinho, o ar conseguiu entrar por esse furinho e acabou empurrando o pudim. Tá vendo? Se você estiver sozinho e só com esse pudim, conhecendo os conceitos de pressão, você ia poder comer, né? Mas, professora, eu tenho só uma perguntinha. Sim, agora que o pudim já saiu do potinho, pode usar a colher? Pode, lógico. Não, não, peraí, calma, 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 calma. Pera, eu nem terminei de falar a respeito da pressão atmosférica, tem outras coisas que eu tenho que falar. E o que falta ainda? Eu não falei que tem lugares diferentes do mundo que tem pressões diferentes? Mas existe lugar assim? Sim. Dependendo da altitude do local, a pressão atmosférica é diferente. Por exemplo, na praia, a pressão é uma. Numa montanha, a pressão é outra. Aliás, eu tenho uma animação interessante que talvez esclareça melhor esse assunto. Então, tá aí. Aquilo que eu te falei, né? A Terra está envolta por uma camada de ar. Essa camada de ar, 150 quilômetros mais ou menos, exerce uma pressão sobre esse planeta, sobre o planeta Terra, no caso. Eu te falei também que essa pressão é devido à força que a Terra atrai, né, esse ar. Olha a ilustração que eu acabei de falar. Lugares de altitudes diferentes recebem pressões diferentes. Agora, por quê? Repara que existe uma camada de ar na Terra e essa camada de ar é menor em cima das montanhas. E essa camada passa a ser maior sobre o mar. Com a camada maior, a pressão vai ser maior ou menor? Maior. Isso, por quê? Porque tem mais ar sobre essa camada de mar. Em compensação, na montanha, a camada de ar é menor. É menor. E a pressão? Porque de lá de cima, para chegar até a montanha, tem menos ar. Isso. Mas para chegar lá de cima até o mar, tem mais ar. Ótimo. Ah, inclusive você já deve ter sentido isso. Quando você faz determinadas viagens, seu ouvido tapa. Tapa. Já aconteceu isso? Já. Pois é. Isso acontece geralmente quando você muda de altitude, quando você vai de um local mais alto para um mais baixo ou vice-versa. Por que isso? Quando você está a nível do mar, a pressão do ar é grande. E quando você está na montanha, a pressão é pequena. Então, quando ocorre essa variação de pressão, você sente no ouvido. Aliás, isso me deu uma ideia. Vem cá. Faz o seguinte, olha. Enche essa panela com água aqui, enquanto eu vou tirando essa mesa que está meio lotada, né? Vou fazer outra experiência. Tá bom, não precisa colocar muito, não. E agora? Espera aí, vamos esquentar essa água. Tá lá. Põe a panela. Isso. Enquanto a gente espera essa água esquentar, vamos fazer outras experiências que usam a pressão atmosférica e que vai dar até para você fazer com seus amigos. Ah, dessas experiências eu gosto. Então, vamos lá. Vai, você vai pegar um copo, um porta-copos e esses dois desentupidores, tá? Enquanto eu pego essa cuba de água. Isso aqui é porta-copos? Isso. Então, vamos lá. Vamos guardar esse pudim e deixar para depois, né? Depois a gente come esse pudim. Tá aí. Bom, é o seguinte. Então, isso aqui é um porta-copos, né? É feito de papelão, nada muito especial. Isso daqui é um copo comum. Como é que você consegue manter esse porta-copos grudado aqui com o copo? Sem colocar cola, né? Lógico. Não sei. Tenta. Não dá, né? Não dá. Agora, quer ver? Então, você coloca o copo dentro da água, tá? Retira todo o ar, encosta no porta-copos. E atenção. Olha lá. Nossa! Tá vendo? O que aconteceu aqui para esse porta-copos ficar grudado? Tenta você. Vamos ver se você consegue. Você já vai treinando na hora de fazer com seus colegas? Consegui, né? Isso. Muito cuidado, não deixa entrar ar. Isso. Agora, você saberia explicar por que... Cuidado para não escorregar, né? Senão vai fazer uma sujeira. Por que esse porta-copos fica preso? É, porque retira todo o ar de dentro. Então, a pessoa empurra, não possibilitando ele de cair. Mas a pessoa empurra por onde? Por baixo. Ah! E você viu alguma coisa muito parecida com isso? Hoje. O flan. Isso. Se eu fizesse um furo aqui, ia cair tudo. Ótimo. Então, ao redor disso daqui, tudo existe ar. E esse ar exerce uma pressão. Inclusive, aqui embaixo. Agora, com esta água aqui dentro, não tem nem um pouco de ar empurrando. É. Então, só tem a parte do ar empurrando por baixo. E ele fica grudado. Que nem você falou. Se eu fizer um furinho ou deixar entrar um pouquinho de ar aqui, ó. Tá lá. Ele vai cair, né? É. Olha, outra coisa que dá para fazer com o copo dentro da água mesmo. Deixa eu tirar esse porta-copos aqui, ó. Você enche ele todo de água. E, ó, você consegue levantar esse copo com a água. Olha só, tem água aqui dentro. Pois é. É o mesmo princípio aqui do porta-copos, né? O que eu fiz? Eu consegui levantar essa água porque, como não tem ar aqui dentro, tem uma pequena bolinha só. O ar aqui de fora empurra a água e faz com que essa água suba. Ah! Qual a experiência que foi parecida com essa? Que o ar subia por um lugar? Do canudinho. É isso aí. Na hora que você tirou o ar do canudinho, você fez com que a pressão de fora empurrasse o líquido para dentro, não fez? Foi. Então, na hora que você tirou o ar aqui, eu tirei o ar do copo, essa água ficou suspensa. Uhum. Percebe? Quer ver, ó, terceira experiência que você pode fazer. Olha, aqui são dois entupidores comuns, né? Uhum. Muito bem. Uhum. Se você... Agora eu tenho que fazer com calma. Está entrando o ar por aqui, professor. Opa, eu não vi. Tem que estar bem redondinho esse negócio aqui. Pronto. Olha lá. Então, na hora que eu empurrei, eu estou tirando todo o ar, né? Uhum. Então, praticamente ficou muito pouco ar lá dentro. Uhum. Olha, repara. Por que que eles ficam grudados? Qual o segredo? Porque quando empurrou, o ar foi automaticamente saindo. Ah, saiu aqui dos desentupidores, né? Uhum. Então, só vai ter ar aonde? Aqui fora? É. E esse ar exerce o quê? Pressão por todos os lados para não deixarem soltarem. Isso. Inclusive, é difícil, né, soltar? É. Está lá. Só cuidado. Isso. Você vai até o cabo para você ver como é que está forte isso daí. Olha lá. Então, a pressão atmosférica que está segurando isso daí. Não deixe escapar. Uhum. Professor, e aquela água no fogo, para que que serve? Ah, é mesmo? Tinha até esquecido. Olha, isso daí eu usei, ou a gente vai usar agora, para você entender uma propriedade muito importante em relação à pressão atmosférica. Olha, a água está fervendo agora, né? Tá. Ela está passando de que estado? De líquido para o vapor. Vapor. Muito bem. Esse processo acontece da seguinte maneira. Você sabe que a água é formada por moléculas, né? Partículas bem pequenas. Qual é a mesma fórmula da água? H2O. Isso. Então, essas moléculas de H2O, quando na fórmula líquida, estão se movimentando, né? Na hora que eu acendo o fogo, elas começam a ferver essa água, essas moléculas começam a vibrar mais e vão escapando para o ar, em forma de vapor. Uhum. Muito bem. Ao redor dessa panela, o que a gente tem? Ar e pressão. Isso. Então, o ar está exercendo uma pressão sobre a água. Uhum. Está dificultando a saída dessas moléculas para o ar. Então, vamos pensar um pouco. Na praia, a pressão do ar é maior, dificultando as moléculas de se transformarem na forma líquida, né? Para o vapor, quer dizer, se liberarem. Então, na praia, a água demora para ferver. Em compensação, nas montanhas, como a altitude é maior, a pressão é menor, então a água ferve mais facilmente, tá? Porque a pressão não vai segurar tanto a água para ela se tornar vapor. Ah, então foi por isso que a água demorou um pouquinho para ferver, né? É. E se a gente estivesse na praia, como eu te falei já, né? Se a gente estivesse na praia, a pressão maior ia dificultar a água ferver, a água se transformar em vapor. Ih, professor, e por falar nisso, o pessoal do time deve estar careca de me esperar. Ih, é mesmo, rapaz. Ih, a bomba, né? Agora que eu lembrei, a gente ficou falando a respeito de pressão, esquecido disso. Tá aqui, ó. Ih, professor, essa bomba vai servir? Ela é de bicicleta? Não, lógico que serve. Olha, dentro dessa bola aqui, você tem uma câmara de borracha, né? Dentro do pneu da bicicleta também, dentro do pneu do carro. Então, o princípio, para encher, é praticamente o mesmo. Então, eu posso usar essa bomba. Tá vendo? Eu não falei para você que essa bomba aqui serviria? É. Agora sim vai dar para terminar o jogo. É, vai, vai. Calma, vai dar para terminar. E, além de tudo, você aprendeu muita coisa a respeito de pressão, né? Ixi, se aprendi. Tinha coisa do ar que eu nem imaginava. Quer ver, rápido? Só para ver se você entendeu direito, tecla lá no computador, vamos ver se você acerta um teste. Daí eu vou te dar um prêmio se você acertar. A pressão atmosférica é maior em regiões de maior ou menor altitude? Em regiões de menor altitude. Mas é a mesma coisa da panela, né, professor? É, isso aí tem a ver com a pressão, né? Olha lá, seu prêmio, pudim. Você vai ver. Vou até fazer um gol em homenagem à pressão atmosférica. Legal. Eu vou continuar aqui no meu descanso. Terminar aqui com o meu pudim. Ué, já voltou e o jogo? Já vou, professor. É que eu acho que eu tenho uma boa notícia para te dar. Boa notícia? Oba, então fala. Sabe tudo isso que você me falou? De quanto mais alto for o lugar, menor é a pressão atmosférica e tudo mais? Sim, claro. Você explicaria tudo de novo? Por que você não entendeu direito? Não, não é para mim, é para bastante gente. Você topa? Ah, lógico, eu sou professor, eu estou até acostumado com isso, né? Então posso chamá-los? Mas, espera aí, é o time de você ou o pessoal do futebol? Que nada, é o pessoal da farmácia. Farmácia? Você precisa ver o tamanho da fila. Está todo mundo com problema de pressão? Pessoal, pode vir. Pressão? Farmácia? Ah, não. Jaime, espera aí, espera aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri